O vôlei feminino do Brasil está a um jogo de brigar por medalhas em Paris 2024. O duelo por vaga na semifinal olímpica será nesta terça contra a República Dominicana. Aqui é a Tudacapel e vou mostrar pra você também o que esperar de Evandro e Arthur nas quartas do vôlei de praia e das disputas por medalhas no skatepark feminino. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o Olimpíada Todo Dia em todas as redes sociais pra acompanhar tudo sobre Paris 2024. Pra começar, vamos direto pra Paris com o Fernando Gavini e as informações sobre Brasil e República Dominicana. Olá, Duda! Grande abraço pra você. Eu tô aqui, ó, pertinho do ginásio do vôlei. É aqui que o Brasil vai enfrentar a República Dominicana pelas quartas de final do vôlei feminino. Olha que tem muitos confrontos equilibrados, difíceis, nessa definição dos semifinalistas do vôlei feminino. Mais um, eu tenho certeza que não vai ter problema, não. Se quiser apostar um dinheirinho com segurança, bota suas fichas no Brasil diante da República Dominicana. Não é que o jogo vai ser fácil, mas é que as dominicanas são freguesonas do Brasil. Bota fé que a seleção brasileira estará na semifinal. Ainda no vôlei só que de praia, os brasileiros Evandro e Arthur disputam vaga na semifinal com os suecos Amã e Elvig, líderes do ranking e atuais vice-campeões mundiais. Os europeus chegam como favoritos pelos resultados mais recentes. Das cinco etapas de 2024 do principal evento do vôlei de praia, a dupla sueca chegou na final em todas e foi campeã em quatro delas. Nos Jogos Olímpicos, Evandro e Arthur terminaram na liderança do grupo e avançaram de forma invicta. Nas oitavas de final, a dupla brasileira bateu o Van de Velde e Imers da Holanda. Os dois ainda não perderam nenhum set em Paris 2024. Já os suecos chegam com campanha de duas vitórias e duas derrotas e bateram os cubanos Dias e a Lion na fase anterior. No skatepark feminino, o Brasil entra na disputa com três representantes. Raika Ventura participa de seu primeiro Jogos Olímpicos e é a principal esperança de medalha. Ela chega como sexta melhor entre as classificadas do ranking olímpico e conquistou resultados expressivos neste ciclo. Entre eles, a prata no Pan de Santiago 2023 e o quarto lugar no Mundial do mesmo ano. Já Isadora Pacheco e Dora Varela disputam a Olimpíada pela segunda vez. A expectativa é que as duas briguem por vaga na final. Em Tóquio 2020, Isadora se despediu nas classificatórias e Dora se garantiu na decisão. A principal favorita ao ouro é a japonesa Kokona Iraki, campeã mundial em 2013 e atual vice-campeã olímpica. Quem pode ameaçá-la pelo topo do pódio é a também japonesa Sakura Iozuzumi, atual campeã olímpica, e a britânica Sky Brown, bronze em Tóquio e campeã mundial em 2022. Para fechar, a australiana Arisa Trio busca conquistar uma das medalhas após vencer duas etapas do qualificatório olímpico. Gostou dos palpites? Concorda com as apostas? Deixe sua opinião nos comentários e segue a gente para não perder nada sobre os Jogos Olímpicos. Gostou dos palpites? Gostou dos palpites? A recomendação do palpites? Gostou das palpites?